Olá irmãos embarque internacional todos os portões eu estou aqui mais uma vez no aeroporto de Recife para mostrar a realidade nua dura e crua o mundo todo em crise passando por dificuldade uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia onde o barril de petróleo tem feito com que a inflação aumente em vários países do mundo inclusive o Brasil e obviamente aumentando o barril de petróleo aumenta os derivados de combustíveis como todos sabem e com certeza aumenta o custo de vida por causa do frete então os produtos aumentam e todos os dias você sente no bolso a o resultado dessa guerra que não foi você que provocou então estou aqui na cidade de Recife em frente para mostrar a você irmãos principalmente que por essas portas aqui frequentemente constantemente por ano com um certo uma certa demora durante a pandemia mas que já voltou passa aqui seu pastor sua esposa e alguns pastores para a Europa destino para Europa para os Estados Unidos eu vou repetir que fiz uma tomada de preço da passagem para o trecho que ele fez agora com a esposa está lá em Nova York Nova Jersey Washington e os Estados Unidos enquanto você aí está trabalhando duramente para manter a sua família então sai em torno de 26 mil reais só de passagem fora evidentemente fora evidentemente a estadia lá então enquanto você insistir em contribuir com seus dízimos e as ofertas mas irmão Josué eu tenho que dar porque é mandamento de Deus nem outra igreja a descear a rei da esperança a de adoração que estão fazendo um bom trabalho compreendeu agora você coloca seus dízimos e as ofertas na salva pela fé para ser abençoado por Deus para o presidente de sua igreja dizer que vai para os Estados Unidos pedir um adiamento de uma audiência para ir aos Estados Unidos dizer que vai resolver problemas da igreja em Pernambuco é querer fazer você de idiota então desculpa amados irmãos se você quiser continuar doando seus dízimos doem mas não dê mais nas Assembleias de Deus de Pernambuco enquanto o presidente foi Ailton José Alves assessorado por esses pastores coniventes e omissos porque ele está torrando o seu dinheiro você sabe que ele tem um filho nos Estados Unidos mantido a um alto custo que mantenha você você sabe que ele mantém uma filha na Europa mantida a um alto custo que mantenha você fora os seus exorbitantes salários então dia 15 de março agora passaram por esses portões para um percurso internacional e uma estadia nos Estados Unidos Ailton José Alves e sua esposa que para isso pediram o adiamento da audiência dizendo que era para tratar assuntos da igreja em Pernambuco assuntos inadiáveis só que ele não diz a igreja só que ele não diz o que é e quando volta não presta conta então irmãos seja sábio faça com que o suor do seu rosto do fruto do seu trabalho que é abençoado por Deus abençoe outras pessoas outras mesas e Deus por certo te recompensará e deixa de estar financiando essa usurpação esse engano essa mentira deixa de estar financiando esse luxo e essa regalia de Ailton Ailton José Alves sua família e de seus pastores alienados que Deus em Cristo te abençoe